Que tal vocês escolherem um trava-línguas para enviar para a gente? Eu hoje já escolhi o meu. O rato roeu a rica roupa do rei de Roma. A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu remendar. Ufa! Agora é com vocês. Beijos e muitas saudades. Pedro, o peito do pé do Pedro é preto. Quem disser que o peito do pé do Pedro é preto tem o peito do pé mais preto do que do Pedro. Oi! Sabia que o sabiá não sabia, que o sábio sabia, que o sabiá não sabia sobiar? A abelha bisbilhoteira bisbilhotava bolinhas brilhantes. Brincando e bisbilhotando, brilhava mais do que as bolinhas brilhantes. Oi! Preparados para mais um trava-língua? Esse aqui vai ser bem fácil, hein? Vai ser o da arara. Arara, 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 falarara loura, arara loura, falará. O doce perguntou para o doce qual era o doce mais doce que o doce do doce de batata doce. O doce respondeu para o doce do doce de batata doce que o doce mais doce era o doce do doce do doce de batata doce. Gato. Gato escondido com o rabo de fora está mais escondido do que rabo escondido com o gato de fora. Chega de cheiro de cera suja. Não sei se é fato ou se é fita. Não sei se é fita ou se é fato. O fato é que você me fita. Hum! E fita mesmo de fato. O que que cacá quer? Cacá quer caqui. Que caqui que cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. Eu conheço uma menininha que vem lá do Ceará. Ela gosta de cacá e seu nome é cacá. Lá vai. O que que cacá quer? Cacá quer caqui. Que caqui que cacá quer? Cacá quer qualquer caqui. E esse é o sapo. Olha o sapo dentro do sapo. O sapo com o sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo sobrando dentro. A bababoba bebeu o leite do bebê. Olá, galerinha. E aí vai mais um trava-língua para compor a brincadeira de vocês. Um limão. Mil limões. Um milhão de limões. Tchau! Oi pessoal, tudo bem? Aí vai mais um trava-língua. Se o papa papasse papa. Se o papa papasse pão. Se o papa tudo papasse, seria um papa papão. Beijo! Olá pessoal, como vocês estão? Vocês estão felizes? Sim? Hoje eu trouxe uma espécie de brincadeira para nós. A Tongue Twister. Do you know? Let me show you. Can you can? I can. As a canner. Can, can, I can. Can you do it? See you next time. Bye bye! Um prato de trigo para três tigres tristes. Um prato de trigo para três tigres tristes. Um prato de trigo para três tigres tristes. O tempo. O tempo perguntou para o tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo. Porque o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. E aí, vamos enrolar a língua? Quem quiser participar desse desafio, grava um vídeo e manda para a gente. Combinado? Um beijo! Combinado? Um beijo! Tchau!